O homem da mala de dinheiro mais famosa do Brasil virou réu. É o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures que foi denunciado em junho, junto com o presidente Temer, por ter recebido 500 mil reais em propina da JIF. Em abril, o ex-assessor de Michel Temer foi flagrado recebendo uma mala com meio milhão de reais. Propina paga pela JIF de Joesley Batista e que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tinha como destinatário o presidente. Depois que a Câmara barrou o prosseguimento da denúncia contra Temer, o inquérito foi desmembrado e a parte relativa a Rocha Loures encaminhada à Justiça Federal de Brasília. Hoje, o juiz federal Jaime Tavares Sarinho aceitou a denúncia por corrupção passiva contra Rocha Loures, que passa a ser réu. Já a denúncia contra Temer está suspensa até o fim do mandato. A defesa do ex-deputado e ex-assessor de Temer disse que ainda não teve acesso à denúncia, mas criticou a decisão da Justiça Federal de Brasília. Disse que se o processo contra Loures for mantido, a décima vara federal estará descumprindo a decisão da Câmara e desrespeitando a Constituição. O advogado de Rocha Loures tenta reverter o desmembramento no Supremo, alegando que Loures deve responder a processo junto com Temer porque os fatos são os mesmos. O julgamento desse recurso está previsto para quarta-feira. Rodrigo Rocha Loures continua com tornozeleira eletrônica e proibido de sair de casa à noite.